Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa eu não vou aguentar Vendo a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carinho sai eu fico louco Vou beber de novo para desabafar E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo no meu coração Para não morrer de ciúme quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio para curar a paixão Vou beber é a solução Não tenho outro jeito para arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amadurado, estou desesperado Sofrendo de amor E cada noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo no meu coração Para não morrer de ciúme quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio para curar a paixão Vou beber é a solução Não tenho outro jeito para arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Esse amor roubou a minha paz Estou amadurado, estou desesperado Sofrendo de amor Vou beber é a solução Não tenho outro jeito para arrancar do peito a desilusão Não tenho outro jeito para arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amadurado, estou desesperado Sofrendo de amor Sofrendo de amor Música